Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do YouTube, Fora em Juiz de Fora. Eu sou a Tati Marmão e chegamos no mar. Eu estou na região dos Lagos para te apresentar Rio das Ostras. Essa cidade com belas praias e uma musicalidade. Você vai conhecer várias curiosidades sobre Rio das Ostras no vídeo de hoje. Então aperta o cinto e bora pro vídeo! Rio das Ostras é uma cidade litorânea do estado do Rio de Janeiro e pertence à Costa do Sol. Ela fica localizada na região dos Lagos, a 168 km da capital, o que dá cerca de 2 horas e 15 de viagem. A principal via de acesso a Rio das Ostras é a BR-101, seguindo até a RJ-106, também chamada de Rodovia Amaral Peixoto. Pra ir pra Rio das Ostras de ônibus saindo do Rio de Janeiro, você pega um ônibus da aviação 1001. Rio das Ostras fica bem próxima dos municípios de Casimiro de Abreu, Macaé, Búzios e Cabo Frio. Agora a gente tá circulando pela Praia da Tartaruga em direção ao centro de Rio das Ostras. São águas tranquilas, um mar ótimo pra crianças e infraestrutura. Tem muitos quiosques. E também árvores, pra dar aquela sombra básica que muitas vezes também é importante, né? Rio das Ostras é uma cidade super jovem. Ela pertencia a Casimiro de Abreu até a década de 90 e só se emancipou de fato em 1992. Ou seja, ela tem um pouco mais de 30 anos. As suas terras, no entanto, eram habitadas desde 1575. Isso é comprovado por meio de relatos de antigos navegadores que passavam por aqui. Ela pertencia à Capitania de São Vicente e era habitada pelos índios Tamoios e Goitacazes. Antigamente, a região de Rio das Ostras se chamava Rio Leripe. Leripe é uma ostra bem grande. E por falar em ostras, Rio das Ostras tem esse nome porque as lajes que ficam no encontro do rio com o mar são cheias de ostras. Olha que energia mais gostosa dessas praias da região central de Rio das Ostras. O que permitiu o crescimento de Rio das Ostras foi o fato dela ficar no caminho de Campos dos Goitacazes e de Macaé. Então, os tropeiros e comerciantes costumavam parar por aqui quando estavam indo para uma dessas cidades. E a pesca também ajudou bastante no crescimento de Rio das Ostras, sobretudo no século XX. Agora, a gente está passando pela Praia do Bosque. E ela tem esse nome porque é super arborizada. Quem nasce em Rio das Ostras é Rio Ostrense. A temperatura média anual da cidade é de 26 graus. Na Praia do Bosque fica uma estátua de bronze do Dorival Caymmi. Ela foi instalada em 2020 e faz uma homenagem ao músico que tinha casa aqui. Ele vinha sempre para cá e falava muito de Rio das Ostras na mídia. O que acabou dando uma visibilidade para Rio das Ostras, né? Então, os rioostrenses são muito gratos a ele e fizeram essa homenagem. O desenvolvimento das vias de transporte também foram fundamentais para Rio das Ostras crescer tanto. A estrada de ferro Leopoldina chegou por aqui. A rodovia Amaral Peixoto também. O desenvolvimento do turismo da região dos lagos também alcançou Rio das Ostras. Sem falar na instalação da Petrobras em Macaé. Tudo isso fez com que a população de Rio das Ostras aumentasse a ponto dela se emancipar. Hoje, Rio das Ostras tem 159 mil habitantes. Aliás, Rio das Ostras é uma das cidades fluminenses que mais cresce em termos de população. Ela cresce cerca de 11% ao ano. Os setores que mais empregam a população de Rio das Ostras são a pesca e o setor terciário, que inclui comércio, bancos, hotelaria e construção civil. Hoje, Rio das Ostras tem os seus distritos, que são o Mar do Norte e o distrito de Rocha Leão. No centro da cidade acontece uma feira permanente de artesanato, onde você pode conferir vários trabalhos artísticos de Rio das Ostras. A feira acontece na Praça do Artesão, de sexta a domingo, a partir das 18h. Rio das Ostras recebeu um alto investimento em infraestrutura por parte dos royalties concedidos pela Petrobras. E agora a gente chegou na Praia Costa Azul, uma das mais badaladas aqui de Rio das Ostras. E a gente vai agora visitar o pier. Simbora! Esse é o pier do Emissário de Costa Azul. 200 metros desse pier ficam dentro da praia. E a gente pode circular livremente por aqui para observar essa paisagem exuberante da Praia de Rio das Ostras. Música Muita gente frequenta o pier para tirar fotos e para praticar pesca amadora. Música E agora a gente vai conhecer um dos principais pontos turísticos de Rio das Ostras, a Praça da Baleia. Música Esse passeio não pode ficar de fora do seu roteiro, meus amigos. Música 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 Ela tem esse nome por conta de um monumento gigante de uma baleia jubarte. E é uma das maiores esculturas de baleia do mundo. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri A escultura de baleia tem 20 metros de comprimento E a estrutura dela é toda metálica Coberta com chapas de bronze e liga de latão A baleia é uma obra feita pelo artista plástico Roberto Sá Ele é conhecido internacionalmente pelas esculturas hiperrealistas Olha os detalhes da baleia Como são perfeitos Você está gostando de conhecer o Rio das Ostras com a gente? Então eu te convido a curtir esse vídeo e a se inscrever no canal Não esquece de ativar o sininho de notificações Para ser avisado do lançamento dos novos vídeos Toda semana tem vídeo novo Mas só ativar o sininho não é suficiente Você precisa interagir com o nosso conteúdo Para o YouTube continuar te entregando as notificações dos nossos vídeos Então não deixe de curtir, de compartilhar, se inscreve E aproveita para comentar porque isso também ajuda muito Quanto mais interação melhor e mais chances do conteúdo chegar para você Comenta aqui embaixo Eu amo o Rio das Ostras Ou então me conta o que você está achando de conhecer a cidade E se você já conhecia Rio das Ostras Você também pode se tornar membro do canal e fazer parte da nossa família Sendo membro, você apoia o nosso trabalho Ajuda no combustível Algo que é super importante E vai ter o seu nome dito no final de cada vídeo como um agradecimento Sua foto também vai aparecer na página principal do canal Você também pode fazer uma doação simbólica para o canal por meio do botão Valeu! Bem perto da Praça da Baleia fica a Praia do Remanso O visual é deslumbrante Outro lugar que você precisa conhecer perto da Praça da Baleia É a Tocolândia Ela é um espaço comercial que fica na Avenida Costa Azul Aqui você encontra vários itens artesanais Produzidos e vendidos pelos moradores de Rio das Ostras Tem muitos produtos de artesanato Produtos em madeira Muitas esculturas e móveis rústicos Além de um centro de alimentação Música 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 Legenda Adriana Zanotto Rio das Ostras não é só conhecida pelas suas praias, e não atrai somente os amantes do turismo de sol e mar. Aqui acontece um festival de música super importante, o Rio das Ostras Jazz e Blues Festival. Ele é apontado pelos críticos musicais como um dos melhores festivais de jazz e blues do mundo, meus amigos. São vários dias de evento, com shows gratuito, com os melhores instrumentistas e intérpretes da atualidade, tanto nacionais quanto internacionais. Normalmente os shows acontecem na Orla das Praias e na Concha Acústica. Por aqui tem vários instrumentos musicais espalhados pela cidade, e é por conta desse festival. Ele costuma acontecer no meio do ano. Em 2022 aconteceu no mês de junho. E como a gente tá numa cidade litorânea, em novembro acontece o Festival de Frutos do Mar. Hum, que delícia! São vários pratos a preço único. Por falar em gastronomia, a gente tem duas dicas pra te dar. Uma pro dia e uma pra noite. Ambas aqui da Praia do Remanso, região que eu tô te mostrando agora. A primeira dica é o quiosque Recanto do Sol. Ele tem uma estrutura de pallet formando espreguiçadeiras e uma vista linda da praia. Além da comida ser ótima. Pra noite, a nossa sugestão é o rico rodízio. Eles servem um rodízio que a gente achou muito legal. Tem vários pratos representando países diferentes. A gente adorou! Ele se chama Rodízio Volta ao Mundo. Uma característica da cidade e dessa região que nos chama muito a atenção é que ela é totalmente plana. Por isso a gente vê tanta gente andando de bicicleta. Essa é a Lagoa de Iriri. Também conhecida como Lagoa da Coca-Cola. Ela ganhou esse apelido por conta das suas águas em tom mais escuro. Isso acontece porque ela tem uma grande quantidade de iodo. É uma opção ótima pra quem curte uma prainha sem ondas. E também é ótima pra crianças. A temperatura dessa água também é deliciosa. Bem do lado da Lagoa da Coca-Cola, fica um mirante com 20 metros de altura. Esse letreiro lindo de Rio das Ostras, repleto de instrumentos musicais representando o festival de jazz e blues, fica na Praia do Abricó. Uma das primeiras praias que você avista quando você chega em Rio das Ostras. Ela tem uma estrutura muito boa, além de ser linda. E ela é ótima pra prática de caminhadas. Olha como tem verde nessa praia. Para os amantes da natureza, outro atrativo que você não pode deixar de conhecer é o Parque Municipal de Rio das Ostras. Ele fica no quilômetro 15 da rodovia Amaral Peixoto e é um espaço com muito, muito verde. Pra quem ama história, vale a pena ainda visitar o Museu Arqueológico Sambaqui da Tarioba. Recheado de itens que remontam às eras mais antigas da humanidade. E essas são algumas das dezenas de praias de Rio das Ostras. São 28 quilômetros de costa marítima. Ou seja, tem muita natureza gostosa pra gente apreciar nessa cidade litorânea fluminense. O estado do Rio de Janeiro não cansa de nos surpreender, não é mesmo, meus amigos? Eu não sei vocês, mas eu fico cada vez mais encantada. E agora a gente vai circular pela parte comercial de Rio das Ostras. Boa parte do comércio e serviços da cidade ficam concentrados aqui na rodovia Amaral Peixoto e nos seus arredores. E aí vai a nossa dica de hospedagem. A nossa recomendação é o Hotel Vilarejo Praia. Ele é lindo, tem uma estrutura incrível, fica super bem localizado, pertinho da praia. E o preço, se você ver, você não acredita. É bem mais barato do que você imagina, meus amigos. Assim que a gente gosta, né? Eu vou deixar um link aqui na descrição pra você fazer a sua reserva no Hotel Vilarejo Praia com desconto. Os outros estabelecimentos que eu citei no vídeo também vão estar na descrição. Aí vai meu beijo pra todos os moradores de Rio das Ostras e um beijo mais que especial pros membros do nosso canal, a nossa família. Patrícia Prates, Marcela Micheline, Ivan Moreira, Márcia Martins, Márcia Crivellari, Aline Machado, Jean Alberto, Paulo Olívio, Sebastião Eduardo, Guilherme Silva, Gabriela Barbosa, Giovanni Gesualdo, Jaciara Fernandes, Rosângela Oliveira, Lígia Maria Santa Rosa Coelho, Sérgio Guedes, Alaerte Silva, Alencar Tavares, Valdir Gomes, Joane Richard, Ibitmotos JF, Juscelia Marques, Éder Faradomingues, Osmar, Luiz Humberto Rego, Josué Grote, Célio Marques, Janize, Ivan Francisco de Sales, Cidomar Gonçalves Moreira, Milton Andrade Lopes, Edson Garcês, Martinha e Valentim, José Martimiano, José Antônio Faria, Luiz Leite, Guilherme Lemos, Gama Advogados, Fulanito de Tal, Alexandre Albuquerque, José Pedro Oliveira, Guaraci Pachu, João Carlos, Tiago Henriquez, Ademário Santana, Rocha Oliveira, Edson Oney, Valéria Mofato, Carlos Quinteiro, Mariana Macedo, Vanderlei Gregório, Lucielen Martins, Ana Moraes Sarmento, Jairo Batista, João Luiz Espada, Jarba Silva de Queimados, Tete Fernandes na BR, Bruno Emiliano, Ângelo Junqueira, Cidio Bras Gomes, Cláudia Figueiredo, Wilson Dornelis, Rodrigo Pereira, Gilberto Borges, Beatriz Simões, José Vieira e Rosângela de Pinho à anunciação. Muito obrigada a todos vocês pelo apoio. Obrigada a você que ficou comigo até o final desse vídeo. Aproveita para maratonar os mais de 250 vídeos que a gente tem aqui no canal, te apresentando lugares incríveis. Essa é a série Serra e Mar. A série Serra já foi toda para o ar, depois você assiste aqui no canal e venha acompanhar no meu Instagram os spoilers dos próximos vídeos. Além disso, a gente está com um canal novo chamado Gramado Roteiros e Rotas. Nós estamos morando atualmente em Gramado e vamos te mostrar cada detalhe dessa cidade linda. Então não deixe de se inscrever no novo canal. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Um beijo enorme para você e a gente se vê no próximo vídeo.